Fala galera, beleza? Marteus na área, seja bem-vindos para mais um vídeo. E hoje galera, eu peguei um peixe aqui doido, que está briguendo. Eu só não vou puxar mais o meu negócio de molilete, porque senão é alguma coisa. Mas, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, beleza? Eu nem estou puxando, viu? Eu só estou clicando para puxar na carretilha. Carretilha não, no molilete. Então, já deixe o like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E vem logo o peixe. Olha, está levando minha linha. Olha aí, eu vou pegar esse peixe. Eu vou pegar. Eu saí galera, fui lá um pouquinho na pracinha e eu voltei. E como não tinha nada para fazer, estou cansado, eu estava doendo de bicicleta. Aí eu falei, ah, vou jogar um pouquinho de Felix Planets. Então, eu estou jogando aqui. E eu peguei um peixe. Vou mostrar meu equipamento. Beleza? Vou mostrar meu equipamento. Eu estou usando uma vara elemental 200. Ela tem um comprimento de 2 metros. O peso de isca dela é até 9 gramas. O meu é de 10 gramas, né? Infelizmente. Ou não. Eu não sei quantos gramas tem. Beleza? E essa isca, galera, só para vocês terem uma noção. Ela teve 11 mil reais para me comprar ela. Ah, está que nem rosco. Ah, eu não vou ter essa vergonha. Ah, galera. Desculpa aí. Peguei um trapo. Trapo. Deixa eu ver. Tem uma mistura aqui. Beleza. Ah. Eu vou tacar aqui. Galera, eu estou falando pelo microfone. Porque esses dias eu estava vendo os meus vídeos do canal. E o áudio estava muito baixo. Então eu vou começar a falar com o microfone. Beleza? E a hora que eu pegar alguma coisa. Eu volto para falar com vocês. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Galera, as duas vezes que o peixe beliscou, ele escapou. Tô acreditando nisso não. Vamos tacar mais uma vez, ver se a gente pega esse peixe de novo. Ah galera, lembrando, todos os peixes que eu vou pegar aqui, pode ser o Bess, ou o Exoxibemiculatus, ou o Formixis Anulares, beleza? Pode ser algum desses três. Mas o garantido mesmo vai ser o Bess pintado, beleza? Não sei se deu pra ver. Mas tem uns peixes pulando ali, que meu amigo, eu agora, eu podia instalar a minha segunda vara, que eu tenho, de isca natural, eu podia colocar ela aqui, mas isso aqui não tem como colocar na ponte. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo, ou não? Se eu pegar mais um peixe, eu finalizo o vídeo, pra não ficar tão longo. Ah galera, escapou. Escapou de novo galera. É, vida de pescadona. Beleza galera, pegou. Agora pegou, agora pegou, vivo. Então galera, eu espero... Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fui! Fui!